Opa, 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 caiu aqui o meu suporte galera, então vou dar uma emendadinha no vídeo aí Voltando aí, recapitulando aí pra vocês verem as fazendas aí Explorando, conhecer toda a Suíça, não é muito grande mesmo? Conhecer todos os lugares aí que der pra conhecer, a gente vai conhecendo É quando saber bem como é que funciona tudo, as regiões, os lugares aqui Faz plantação de milho aí, é milho, é trigo, batata, tem muita feno também pras vacas, eles plantam aqui Isso aqui é uma estrada rural, viu gente, isso aqui é uma estradinha de... Rural Olha que lugar bonito, gente Uma casa cheia de enfeite, é um cavalão aí bonito Olha a floresta aqui, ó Tá tudo verde, agora não tem mais... Mais neve Só vim perguntando pra mim, já acostumou com frio ainda a Suíça Ué, a Suíça é... Vocês viram ali uma cruz, é o cantão católico aqui, o estado é católico, por causa que tem uma cruz ali É... Olha que bonito essa imagem aqui, ó, da floresta Bonito, né? O pessoal vive achando que a Suíça é gelo, só gelo, gelo não, gente Ela tem as estações definidas como todo... Olha lá em cima, as montanhas Como todos os outros... Os outros países, como o Brasil Tem verão, tem inverno, tem... O inverno é rigoroso, é com neve, com bastante... Só que no verão faz muito calor, viu? No verão faz muito calor, faz calor, tem muito lago Olha que dália bonita ali, ó Acho que morreu alguém ali, não sei o que que é uma... Uma crucilhada ali Ou talvez seja só pra plantar mesmo Fica quieta, manhã, fica... Ô, rapaz, ó No Brasil era português, agora aqui vai sair a francesa Olha aqui Estamos passando aqui Olha que lindo Passamos do cantão de Friburgo E agora estamos no cantão de Vôo Como se tivesse saído do estado de São Paulo E estando no estado do Rio de Janeiro Agora é a Riddete É tipo assim, cantão é um estado Então, a gente acabou de sair do cantão de Friburgo Andando aqui pelas partes de fazenda e tal Ali, tá vendo esse flair ali, ó? É, você pode colher a flor e pagar ali, viu? Naquela casinha, ó É, self-service de flor Você chega ali, vai lá, poda as rosas, colhe um ramalhetezinho de rosa, de flor, a flor que tiver ali Uma vaquia suíça lá, pintada lá, vermelha Não deu de ver, né? Aí você colhe ali E vai lá e paga lá na casinha E deixa lá dentro da caixinha de dinheiro É muito legal esse tipo E tem lugar que faz isso com verdura Com frutas É, eles montam Como eles saem pra trabalhar E não ficam cuidando ali E eles têm esse costume E a própria população já tem esse costume Esse hábito, essa honestidade Olha, tudo plantação aqui Provavelmente deve ser batata, né? Tá com um chão ali, ó Um asleirinho ali Então, pra vocês verem Tem muita gente que fala Ô, vive de quê aí? Planta o quê? Não, aqui é um país muito De muita cultura Muita agricultura Tem gente que fala Ah, a Suíça vive só de dinheiro do Brasil Que os políticos corruptos mandam Não, negativo, gente É um país muito produtivo Muito produtivo Como qualquer Um país, assim, bastante funcional Então, tem gente que acha Vida nos jornais Nas TVs Que, ah, não sei o quê Mandou dinheiro pras contas na Suíça Tem conta na Suíça A diferença O que eu quero dizer é o seguinte A Suíça, ela tem Muita gente manda dinheiro pra cá Porque ela não quer saber Da onde que é Ela tem essa livre Espontaneidade Se você chega ali Você abre uma coisa Ela não quer saber Da onde que vem o dinheiro, não Então, isso chama-se liberdade Entendeu? Não tem Eles não vão ficar fiscalizando Quem tem Tem que fiscalizar o dinheiro É da onde saiu Não aonde tá entrando Agora você acha que A Suíça vai ficar se preocupando Com É O que o fulano roubou lá no país dele E vem depositar aqui Não Simplesmente Você vem, abre a conta E pronto Ela não quer saber Não quer saber se Acho que eu errei aqui a entrada Deixa eu passar aqui Ela não quer saber se você Fez a Se o político roubou o dinheiro ou não Isso aí não é problema deles não, viu? Agora tem gente que fala Fruta, maçã, batata Tudo altamente produtiva A gente que nem eu também A gente como não é muito envolvido Não tinha esse conhecimento Achava que era só Montanha de gelo Montanha de gelo Que a gente sempre carregava na cabeça Mas agora através dos meus vídeos aí Vocês vão conhecendo aí Os interiores Como que é Como que não é Como que vai vivendo aí Um pouco da cultura Às vezes a gente erra algumas coisas Se engana Não pode levar muito em consideração Que estamos por muito pouco tempo aqui, viu? Mas é Mundo Uma cidade também aqui próxima Que eu já fui lá Lanchonete Deixa eu ver se eu não me perdi Vai lá Então Vocês vão conhecendo um pouco Daqui do lugar Ah, Jaival O que que me interessa? Interessa porque O seguinte Cultura e conhecimento Nunca é demais pra ninguém, viu? Se você aprender Ninguém te tira mais Olha lá Bandeira da Suíça São fazendas São sítios São chacras São produtores rurais Produção de leite Produção de Tudo que é tipo de coisa Não tem assim Coisa que eu vejo Dessas partes Que é muita indústria Coisas assim, né? De poluição Essas coisas Não vejo não Tem coisas assim É que a Suíça não é um país De ficar fabricando coisas A Suíça praticamente Ela não fabrica quase nada Assim De indústria Automóveis Por exemplo Fábrica de bicicleta Fábrica de fogão Fábrica de micro-ondas A Suíça não tem esse tipo de coisa, não Pelo menos Nesse cantão aqui De cantão, né? Que é o cantão de vão Não tem esse tipo de coisa Talvez Em outro cantão tenha Porque aqui existe muita diferença De um cantão para o outro, viu? Tem cantão que tem suas leis próprias É diferente De que É Achar que é tudo igual, né? Ah, a lei é tudo igual Em todos os lugares Não Cada cantão Cantão de Unichotel Cantão de Geneve Cantão de Friburgo Cantão de De Zurique Cantão de É Que é o outro Que eu vou lembrar aí É o cantão de vão Que é o cantão de vão Então cada um tem suas leis específicas, né? Pra isso Algumas coisas mudam de um lado ou outro Mas é Praticamente a Suíça não tem fábrica De fabricar coisas assim De Fábrica de carroceria de ônibus Fábrica de fogão a gás Fábrica de fogão micro-ondas Tem fábrica de chocolate De queijo Essas coisas Mas de indústria assim De peça De fábrica de Isso, aquilo Não tem, viu? Ela não produz esse tipo de coisa É por causa da mão de obra, né? Mão de obra acho que É Pra eles aqui Não compensa pagar Mão de obra muito cara, né? Pra você Fazer uma indústria Penso eu, né? Isso eu Me perdoa se eu estiver errado Eu devo estar pensando Estou falando por mim Mão de obra é muito cara Mas você vai pagar um funcionário aí Pra trabalhar numa fábrica de sapato Só pra ele ficar Botando os sapatos aí na caixa Você não pensa que você vai pagar ali Um salário mínimo Que quem é no Brasil ali Você vai ter que pagar um salário A altura aí De dois mil e quinhentos francos Três mil e quinhentos Três mil francos Alguma coisa assim Não é um Um saláriozinho baixo Então Tem essa funcionabilidade No Brasil Se explora demais A mão de obra, né? A pessoa se sujeita a trabalhar Por muito pouco E aqui não Aqui ou você paga O digno, justo Porque Alguns lugares aí É pra você se manter muito caro Você tem que ganhar bem Se não Não dá Então Tem que ganhar bem Pra você poder sobreviver E o que acontece Se eu contrato um funcionário Você vai ter que pagar muito bem E daí o que acontece Se você vai pagar bem o funcionário Você vai ter que encarecer o produto O micro-ondas Por exemplo Se montasse uma fábrica de micro-ondas Você ia ter uma despesa aí Enorme Pra manter a linha de montagem Da fábrica Aí você vai ter que vender O micro-ondas E o valor de um carro Então a Suíça Prefere não fabricar Prefere comprar de fora Da Alemanha Da Itália De Espanha Portugal Sei lá Outros países que industrializam Fica isso mesmo Valeu galerinha Um abraço Já passei uma parte mais bonita aí Tudo de bom Boa semana Início de semana Aqui já é final de tarde Hoje segunda-feira Olha só Essas armazém de virada de estrada Muito chique Uma coisa que eu ia dizer pra vocês Galera Que Agora esqueci Não lembro mais Ah o pessoal perguntou A respeito de seguro IPVA de carro Olha É praticamente como no Brasil Mas é Chama-se Serviço desotouro Não deixa de ser um IPVA Não deixa de ser um Seguro ele é obrigatório Não é aquele seguro igual do Brasil Seguro lá Que cobre só acidentes Aqui se você estragar o carro na estrada O seguro vem buscar Se você bater O seguro vem Então tem um pouco É diferencial Mas tem O normal que você paga ali Do carro Tudo Como qualquer outro lugar É bem mais em conta Menos burocrático Que no Brasil Não tem aquela motora De taxa disso Taxa daquilo É uma taxa única e pronto E é mais ou menos por aí Então Algumas coisas que eu sei Talvez tem algumas coisas Que eu não me lembrei Não me recordo aí no momento Mas é mais ou menos por cima Assim é mais ou menos por aí Olha pra vocês verem Como tá tudo verde Quando tá inverno É inverno É neve E agora no Primavera Bonito As plantações aí Pra vocês verem É região bonita Região plantação mesmo Valeu galera Um abraço aí Boa segunda-feira Bom começo de semana Pra todo mundo Um abraço aí Vamos curtindo os vídeos aí Nossa Entrou um mosquito Da minha garganta É Tem muito vídeo ainda Pra mim Postar aí Da Dos outros lugares Que eu andei E tal Lá da cidade de Anansi E eu tô postando assim Quando dá mil Mil visualizações no vídeo Eu ponho Porque se não Fica atropelando Muitos vídeos Daí o pessoal Que quer Os mais Que quase não entra Tanto no YouTube Fica sem ver o vídeo Depois fica perdido E dá uma olhada Na playlist Eu tô montando Uma playlist Com cada Os lugares Os lugares Os tipos de vídeo Que fica mais fácil Pra você Selecionar O seu gosto De vídeo Que você gosta De ver Tá bom Olha aqui Chique Aqui é uma parada Tem uma scanner Lá no cantinho Da esquerda Tão vendo Essa é a traçada 520 V8 Primeiro que eu vi Traçado Aqui Bonito Aqui é um estacionamento De caminhão Tem lanchonete Ali Banheiro Lugar pra depostar Lixo Estacionamento Vira de estrada Pra parar Valeu galera Fui